Música Nós começamos o nosso vídeo de hoje com essas imagens que são relativas aos protestos que ocorreram nas ruas de Santiago do Chile em outubro de 2019 e que culminaram com o plebiscito de ontem, no qual quase 80% dos chilenos que compareceram às urnas optaram por uma nova constituição para aquele país e assim enterrando de vez um dos últimos resquícios da ditadura de Augusto Pinochet. O que é que está por trás desse fato? Quais são as repercussões que esses fatos podem trazer para o Brasil? É sobre isso que nós iremos conversar agora. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo dentista e professor da Universidade Estadual do Piauí. Pois é, pessoal, e esses protestos que começaram em 2019 começaram com um grupo de estudantes revoltados com o aumento da tarifa de metrô, foram às ruas e logo logo outros grupos se somaram, como grupos que defendem uma educação de qualidade pública no Chile, uma saúde pública também de qualidade e grupos relacionados a aposentados que reclamam das aposentadorias muito baixas naquele país. As manifestações rapidamente ganharam muito corpo e o presidente Sebastián Pinheira foi obrigado, se viu obrigado, a editar medidas emergenciais e a prometer para a população um plebiscito para ouvir se a população queria a elaboração de uma nova constituição que lhe desse mais direitos e desse ao Estado mais deveres, principalmente relacionados à saúde, à educação e à previdência e a população se acalmar em função dessas promessas. Pois bem, ontem foi o dia desse plebiscito e praticamente 80% dos chilenos que foram às urnas optaram por uma nova constituição para aquele país. Em linhas gerais, o que a população chilena aprovou no plebiscito de ontem? Primeiro, eleger uma nova Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, de início, a proposta do Congresso chileno era que 50% dos constituintes fosse formada por deputados e senadores com mandato atual e outros 50% escolhido pela população. Mas a população não aceitou. A população impôs, no dia de ontem, que 100% dos novos constituintes para elaborar a nova constituição deverão ser escolhidos em abril de 2021. Um outro ponto importante. A população definiu que deve haver uma paridade entre gêneros. 50% dos constituintes deverão ser homens e 50% mulheres. Os indígenas também terão assento garantido como constituintes, muito embora o Congresso Nacional ainda não definiu qual é o percentual de indígenas. Mas o fato é que os indígenas, as populações indígenas que são muito presentes no Chile, deverão ter participação garantida nesse processo constituinte. E o mais importante de tudo, uma vez que a nova constituição tiver sido elaborada, ela vai ser divulgada para a população e um novo plebiscito será marcado para saber se a população referenda ou não à nova constituição. Foi uma conquista histórica de um movimento essencialmente popular que ocorreu no nosso vizinho sul-americano. Pois bem, e quais são as grandes críticas que o povo chileno tem da constituição de 1980, que é uma constituição do governo Pinochet? Basicamente, o vício de origem. Porque todos os chilenos, ou a maioria dos chilenos, concordam que essa constituição vigente de 1980 do governo Pinochet é uma constituição que nasceu num regime militar, num regime ditatorial e que foi imposta à população chilena. Ou seja, há aí um vício de origem. Outra grande reclamação dos chilenos em relação à atual constituição é o fato de que o Estado tem poucas atribuições em relação à proteção e à prestação de serviços à população. O Chile mergulhou na década de 1980 num projeto neoliberal e ao Estado chileno, de acordo com a atual constituição, cabe basicamente regular e fiscalizar os serviços como saúde, educação e previdência que naquele país estão privatizados. Então, o que está por trás de toda essa movimentação da população chilena é uma grande insatisfação em relação ao papel desempenhado pelo Estado chileno, basicamente no que diz respeito à educação, à saúde e à previdência. O Estado chileno basicamente não oferece esses serviços à população e a população tem que pagar e caro para ter educação de qualidade, saúde de qualidade e previdência. Inclusive, em relação à previdência, a capitalização que o Paulo Guedes queria implementar aqui e que foi implementada na década de 80 no governo Pinochet faz com que os aposentados chilenos recebam menos da metade de um salário mínimo, criando uma pressão social muito grande na população envelhecida do nosso vizinho sul-americano. E aí é bom que se diga que o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, fez pós-graduação na Universidade de Chicago. E o grupo de pós-graduandos da época contemporâneos do Paulo Guedes era um grupo que era fortemente influenciado por Milton Friedman. Milton Friedman, inclusive, esteve no Chile em 1975 conversando com o ditador Pinochet. O Pinochet, ao que se sabe, era meio arredio aos tecnocratas e à academia. Mas essa conversa do Milton Friedman com o Pinochet parece que abriu a cabeça do Pinochet para o neoliberalismo. E uma frase muito comum que era citada naquela época era a seguinte, é melhor cortar o rabo do cachorro de uma vez só do que cortar aos pedaços. Com essa frase, Milton Friedman conseguiu convencer Pinochet a implantar um modelo econômico neoliberal no Chile, fato esse que começou a ser implementado no início da década de 80 com a elaboração da nova Constituição. O Chile, naquela época, tinha vários economistas na Universidade de Chicago e vários deles estavam aderindo às ideias de Milton Friedman, inclusive o Paulo Guedes, que estreitou relação de amizade com esses economistas chilenos e terminou desembarcando no Chile, na Universidade do Chile, no Departamento de Economia, que foi todo o mentor do processo de mudança econômica neoliberal no Chile da década de 80. E foi exatamente nessa época que o Pinochet deu carta branca para um grupo de economistas do Departamento de Economia da Universidade do Chile, egressos da Universidade de Chicago, chamados de Chicago Boys, implementarem o modelo de economia neoliberal no Chile da década de 80. Modelo esse que se caracterizou pela enorme privatização dos serviços estatais de saúde, educação e previdência. E deu no que deu. A população chilena, sofrendo 30 anos com esse modelo, de repente se rebelou e obteve essa extraordinária conquista nas ruas. E qual é a lição que fica para o Brasil? A lição que fica para o Brasil é que o Brasil não deve trilhar esse caminho que o Chile trilhou na década de 80, porque isso, inevitavelmente, vai nos levar a um aumento das desigualdades e a uma condição de ruptura institucional, que foi o que quase aconteceu no Chile, e que, de certa forma, está acontecendo, com a população reivindicando e conseguindo aprovar uma nova Assembleia Constituinte. O Brasil começou a embarcar nessa onda neoliberal ainda no governo do Michel Temer, quem não lembra, da aprovação do Teto dos Gastos, que congelou os gastos públicos em saúde, em educação, por 20 anos. Isso, obviamente, cria um mercado muito atrativo para a iniciativa privada, porque na medida em que o Estado não pode se endividar e não pode gastar mais do que o exercício anterior, corrigido pela inflação, em educação, em saúde, o Estado, com o aumento da demanda pública para educação e saúde, terá que terceirizar, privatizando esses serviços, e é tudo que as grandes corporações mundiais de educação e saúde querem. O Paulo Guedes, inclusive, vive dessa venda dos serviços públicos que deveriam ser gratuitos para a população, para a iniciativa privada, obtendo fortunas com essa venda. Soma-se a isso o fato de que, no atual governo Bolsonaro, que sucedeu o governo Michel Temer, as reformas estão a todo vapor. reformas no sentido de levar o Brasil para o caminho do Chile da década de 80. Nós tivemos a aprovação de reforma da Previdência, vem aí a reforma administrativa, a reforma tributária, vem aí um grande leilão de privatizações de estatais, porque os neoliberais adotam a máxima de que o Estado deve ser mínimo, e o próprio Paulo Guedes já andou dizendo que cabe ao Estado apenas cuidar da segurança interna e vigiar as fronteiras. O resto tem que ser privatizado. Essa é a visão dessa turma. E aí o curioso é que, nesse momento da pandemia de coronavírus, foram os Estados nacionais do mundo inteiro que estenderam a mão para a população, porque a iniciativa privada se retraiu no momento da pandemia. Com isso, cai por terra a história do Estado mínimo, e o Estado nunca foi tão importante na salvaguarda da sua população como no momento atual. Uma outra lição que fica é a seguinte, é que a nossa Constituição, em que pese ela ter pouco mais de 30 anos, já sofreu nada mais, nada menos do que 107 emendas. Eu costumo dizer que a Constituição cidadã do Brasil virou uma coxa neoliberal de retalhos, de tão emendada que ela foi, está totalmente descaracterizada, e a Constituição cidadã, que era uma Constituição social-democrata, que fazia com que o Estado fosse um braço de proteção da população principalmente mais vulnerável, está sendo totalmente descaracterizada ao longo dos anos. E por tudo isso, meus amigos, é que eu acredito que o Brasil deve ter um olhar com muita atenção para o que está acontecendo no Chile, porque se o Brasil continuar nesse caminho que o Paulo Guedes quer implementar aqui, e que foi implementado na década de 80 do Chile, o nosso futuro será ir às ruas e lutar para que o Estado assuma o seu papel, o seu dever de proteger a população, principalmente a população mais vulnerável. porque esses abutres que estão no poder querem unicamente utilizar a máquina estatal para se locupletar, para enriquecerem mais ainda, e a população que pague o preço dos seus luxos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar, deixa teu comentário, criticando ou elogiando. Forte abraço e até a próxima.